Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do nosso AnsiCast. Você não conhece o AnsiCast? Não acredito, esse é o episódio número 14, onde eu vou falar com vocês sobre algumas coisas que apenas pessoas ansiosas vão entender o porquê acontecem. Apenas pessoas ansiosas vão se identificar e eu vou explicar por que essas coisas acontecem? Então fique comigo até o final desse episódio. Aqui é o podcast, é o AnsiCast, onde nós falamos sobre saúde emocional, onde o convidado aqui é você. Das dúvidas que vocês deixam aqui abaixo dos vídeos, dos comentários, é isso que faz o nosso podcast. Então se inscreva aqui no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos, porque tem muita gente precisando de saúde emocional e muitas vezes a gente nem se liga, nem entende. Às vezes a pessoa está do seu lado, passando por problemas emocionais e você não sabe. Então compartilhe para que esse conteúdo chegue a pessoas que realmente estão precisando. Eu quero mandar um abraço aqui para algumas pessoas que comentaram no podcast anterior, no episódio anterior. Topnet, que é meu cliente do tratamento CDA. Joé Everton, você é um profissional de muita competência, obrigado pelos seus vídeos. Um abraço para a Parecida Santos, um abraço para a Margarida Gouveia, um abraço para a Parecida Pires, um abraço para a Ana Maria que está comentando no nome de Caio Vitor. Abraço Ana Maria, muito obrigado pela audiência sempre. E você pode comentar abaixo do vídeo também, pode deixar sua dúvida que em algum momento eu vou responder, ok? Bom, meus amigos, eu quero deixar claro aqui para vocês que é muito importante a saúde emocional hoje em dia estar ok, beleza? Porque muitas pessoas levam a saúde emocional como algo que pode deixar de lado, não faça isso. A saúde emocional é coisa séria, precisa de tratamento. Então, esses conteúdos aqui são muito importantes. Meus amigos, é o seguinte, existem coisas que apenas as pessoas ansiosas vão saber e vão se identificar. Eu quero falar aqui e vocês vão me dizer se essa questão você se identifica, se você já passou por isso. Apenas quem é ansioso vai saber do que eu estou falando e eu vou explicar porque isso acontece. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou o terapeuta Joéberton Rodrigo do canal Joéberton Rodrigo Oficial, que atualmente está com 214 mil inscritos. Se inscreva lá também, lá tem conteúdo diário sobre saúde emocional e tem as nossas ansiedade lives todas as quinta-feiras ao vivo falando sobre saúde emocional. Além disso, você também pode seguir meu Instagram, arroba Joéberton Rodrigo. Combinado? Bom, meus amigos, a ansiedade é algo muito peculiar. Por exemplo, cada ansioso vai sentir os sintomas de maneira diferente. Existem ansiosos que vão sentir absolutamente todos os sintomas da ansiedade. Outros ansiosos vão sentir um ou outro sintoma. Qual desses ansiosos é você? Deixe nos comentários para que eu possa te conhecer. Isso é muito importante para mim. Além disso, existem algumas particularidades que diferenciam as pessoas ansiosas das pessoas não ansiosas. São coisas simples do dia a dia que mostram claramente a diferença da pessoa viver com ansiedade. Mostram claramente como a ansiedade pode atrapalhar o seu dia e atrapalhar a sua rotina. É importante você entender também que todas essas situações acontecem por um motivo. Existe um fator relacionado à ansiedade que faz com que essas situações que eu vou dizer para vocês agora sejam particulares e peculiares das pessoas ansiosas. É impossível uma pessoa ansiosa que não tenha sentido sequer ou passado sequer por alguma dessas situações que eu vou citar para vocês agora. Então, pegue uma pipoca, pegue um suco, sente no sofá, bote o fone de ouvido ou assista na televisão e vamos entender então situações peculiares que apenas pessoas ansiosas vão entender e por que elas acontecem no episódio de hoje do nosso AnsiCast. Meus amigos, a ansiedade pode ser caracterizada como o medo do futuro. Como assim, Joe Everton? Exatamente. A ansiedade pode ser caracterizada como o medo do futuro. Porque todas as questões envolvidas na ansiedade, elas trazem a antecipação negativa do futuro. Pode prestar atenção que na ansiedade a pessoa nunca antecipa coisas positivas. A pessoa nunca antecipa coisas boas. Ou seja, a pessoa está ansiosa e ela antecipa que vai ser promovida no trabalho. Ou ela antecipa que ela está com uma saúde maravilhosa. Isso nunca acontece. A ansiedade, ela traz a antecipação de coisas negativas. A pessoa acha que vai morrer, a pessoa acha que está doente, a pessoa acha que está com alguma coisa grave, a pessoa acha que vai ser assaltado, que vai acontecer alguma coisa na família. Não é verdade? Geralmente as pessoas ansiosas vivem assim. Eu estou falando a verdade? Isso acontece com você? Deixa aqui nos comentários. É importante a sua participação? Então, nesse sentido, da pessoa ansiosa viver, achando que vai acontecer alguma coisa negativa com ela, acontecem essas particularidades e essas situações que são direcionadas para a pessoa ansiosa. E são situações que muitas vezes a pessoa se sente constrangida, que as pessoas se sentem mal quando isso acontece. Isso acaba até prejudicando a qualidade de vida da pessoa ansiosa. Você, que desenvolveu a ansiedade, pode prestar atenção que você vive para baixo. Você vive ansioso. Você vive deixando de fazer coisas que antigamente você fazia. E eu tenho certeza que isso já aconteceu com você em momentos de ansiedade. Você deixar as coisas que você fazia para trás e simplesmente não fazer mais. Deixar tudo de lado. Mas isso não precisa acontecer. Quando você começa a entender como funciona a sua mente, quando você começa a entender como funcionam as suas emoções, você não vai mais deixar de lado aquilo que te fazia bem. Você não vai mais deixar de lado aquelas situações que você gosta de fazer. A ansiedade, ela não existe para te impedir de fazer algo que você gosta. A ansiedade, em suma, ela existe para te proteger de situações ruins. E quando você está o tempo todo antecipando na sua mente situações ruins, o seu organismo tem que arrumar uma maneira de te proteger. E é por isso que a ansiedade e o medo acontecem. Mas é importante entender que você não deve ficar preso à ansiedade. Você não deve ser escravo da ansiedade. Que é o que está acontecendo hoje em dia. Esse surto de ansiedade, essa epidemia. E podemos dizer até essa pandemia de doenças emocionais. Porque as emoções estão deixando as pessoas escravas. Você está sendo escravo da sua emoção. Quando, na verdade, as suas emoções deveriam te servir. As suas emoções deveriam aparecer quando necessárias. E não você ser escravo da sua emoção. Quanto mais você aprende e entende como funciona o seu cérebro, a sua mente, o seu organismo, o seu sistema nervoso, mais você vai percebendo como a nossa sociedade atual se comporta de maneira errada em relação às suas emoções. Se comporta de maneira extremamente equivocada. Você não pode ser escravo das suas emoções. Você precisa dominar as suas emoções. E aquilo que você está sentindo existe por um motivo. Esse motivo é a chave para entender o porquê você está ansioso, estressado, com medo. Entendendo esse motivo, o problema se resolve. A grande questão é que a maioria das pessoas não se importam com esse motivo. Vamos lá então. A primeira situação que apenas pessoas ansiosas vão entender, e que talvez outras pessoas não. É a dificuldade de tomar decisões. Você já parou para prestar atenção em como uma simples tomada de decisão se torna algo extremamente difícil para uma pessoa ansiosa? Pois é, vai desde escolher uma roupa para sair até se sai do relacionamento ou não, se muda de cidade, de casa ou não. Qualquer decisão é extremamente difícil para uma pessoa ansiosa. Isso por conta de dois fatores. E como eu disse, eu vou dizer situações que pessoas ansiosas reconhecerão, que apenas pessoas ansiosas vão se identificar, e vou explicar por que elas acontecem. Isso acontece, em grande parte, por dois motivos. Por conta da insegurança, ou seja, como eu vou tomar uma decisão se eu estou inseguro? Se eu vivo completamente inseguro? Se eu vivo completamente sem confiança nenhuma? Como eu vou tomar uma decisão? É extremamente difícil. E o segundo motivo é por conta da antecipação dos pensamentos negativos, como eu disse. A pessoa, por exemplo, vai tomar uma decisão se vai vestir uma roupa ou outra. E aí ela determina que vai com a primeira roupa. E ela começa a antecipar problemas. O que será que as pessoas vão achar dessa roupa? E se as pessoas pensarem em coisas que realmente não são, porque eu estou vestido nessa roupa? Então a questão da antecipação dos pensamentos, dos problemas, da antecipação negativa, faz com que a pessoa ansiosa seja completamente influenciada nas suas decisões. E isso causa um problema muito sério, que é você ser direcionada nas suas decisões por outras pessoas. Quando você é inseguro e não consegue decidir aquilo que é melhor para você, quando você não consegue decidir aquilo que você quer para você, as outras pessoas decidem para você. Ou seja, as pessoas ansiosas têm a sua vida completamente direcionada por outras pessoas através das suas decisões. E isso faz muito mal. Isso é muito ruim, meus amigos. Você acaba não vivendo aquilo que você quer viver, simplesmente por insegurança. E outras pessoas decidem aquilo para você. A segunda situação que apenas pessoas ansiosas vão se reconhecer. A pessoa não consegue desligar. Exatamente. A pessoa ansiosa não consegue desligar. É o tempo todo na tomada. 24 horas na tomada. Você passa o dia inteiro agitado, elétrico, resolvendo coisas no trabalho, fazendo coisas da sua casa, coisas domésticas, estudando, naquela eletricidade. E muitas vezes você está até cansado, esgotado, mas você não consegue parar. Você não consegue ficar parado. Isso acontece por conta da agitação mental, da tensão, do excesso de informação que faz com que a mente da pessoa ansiosa queira sempre movimento. Imagina um motor trabalhando a 120 rotações por minuto e de uma hora para a outra ele tem que trabalhar em 10. Ele não vai conseguir. É assim quando a pessoa ansiosa tenta desligar. A pessoa vem o dia inteiro a 120 rotações por minuto e ela tenta dormir para alcançar 10 rotações por minuto, de uma hora para a outra. Ela não consegue. A pessoa deita na cama para desligar, para dormir, e a mente fica rodando. Porque demora um tempo para a sua mente desacelerar. É por isso que para os meus clientes do Método CDA, eu sempre trago informações pré-sono. Informações para você fazer antes de dormir. Para que assim você consiga o resultado melhor e mais satisfatório no momento que você for desligar. As pessoas ansiosas são campeãs em permanecer conectadas porque elas não conseguem desligar. E aí o que acontece? Elas vão descansar olhando a tela do celular. Elas vão descansar jogando joguinho. Elas vão descansar com fone no ouvido. E tudo isso, como eu já expliquei por aqui, não é descanso. Pode ser descanso físico, mas mental não. Porque você está absorvendo informações a todo momento. E absorver informações não é descansar. E por isso você continua preso aí nas suas ansiedades e preocupações e não consegue desconectar, não consegue desligar. Mas tem um problema muito grande nisso. Todo mundo precisa de um descanso. Todo mundo precisa desligar de vez em quando. E principalmente nessa era de tecnologia, as pessoas ansiosas estão cada vez mais ligadas e conectadas. Você, ansioso, que está me ouvindo, é assim, é dessa forma? Tem dificuldades para desligar? Deixa aqui um comentário para que eu possa saber. Seu comentário, a sua participação, ela é essencial. Você precisa realmente participar dos vídeos. Aqui não é eu sozinho. Eu e você participando do vídeo, comentando, curtindo, compartilhando. Eu preciso da sua opinião. Mas, diria eu que 95% das pessoas ansiosas, ela tem dificuldade de desligar. Principalmente na hora de dormir. Ou na hora do descanso. Na hora do almoço. Essa agitação que a pessoa ansiosa sente, ela pode ajudar no trabalho. Em alguns momentos, tá? Em outros ela é prejudicial. Mas em alguns momentos ela pode ajudar no trabalho. Porque como a pessoa não consegue ficar parada, não consegue desligar, ela vai fazendo seus afazeres e atribuições a todo momento. Isso faz com que ela produza mais no trabalho. Em alguns casos. Lembrando, isso não é regra. Porque quando é acima do limite, ela acaba atrapalhando a sua produção, a sua produtividade no trabalho. Mas no momento de descansar e de desligar, isso é extremamente prejudicial. E a pessoa começa a ter sua vida completamente prejudicada em todos os sentidos. até no momento do descanso. E convenhamos, uma pessoa que não tem tempo para descansar, ela está muito desregulada nas suas emoções. Afinal, o descanso, ele é essencial. A terceira questão e a terceira situação que apenas pessoas ansiosas vão se reconhecer é todo compromisso é uma preocupação. Você já passou por isso? Todo compromisso ser uma preocupação? A pessoa ansiosa, se ela marca um encontro com alguém que ela quer há muito tempo, ela passa o mês inteiro preocupada. Ela passa o mês inteiro pensando será que eu vou? Será que eu não vou? Eu não devia não ir? O que será que vão achar de mim? Que vai também desde grandes compromissos a pequenos compromissos. Vai desde entrar em uma fila de um mercado. A pessoa pensa Poxa, amanhã eu vou ter que ir no banco e vou ter que pegar fila. E agora? Será que eu vou conseguir ficar na fila? Será que a minha ansiedade não vai atrapalhar na fila? Será que as outras pessoas vão perceber que eu estou ansioso? Pois é, meus amigos. Esse também é um compromisso complicado e já emendando com isso que eu acabei de falar outra situação que apenas a pessoa ansiosa se reconhece é achar que todo mundo está olhando para você. É impressionante como a pessoa ansiosa acha que todo mundo está olhando para ela. Que todo mundo está julgando ela. E se a pessoa sai e ela sente ansiedade ela acha que todo mundo está percebendo o seu estado emocional. Que todo mundo está percebendo que ela está ansiosa. Porém, isso não acontece. Por quê? A ansiedade ela é um processo completamente interno. Na maioria das vezes as pessoas nem percebem nada. Você olha para uma pessoa ansiosa e você não vê nada no semblante dela que caracterize um problema com ansiedade. Então as pessoas acham que todo mundo vai perceber que ela está ansiosa e muitas vezes acabam ficando em casa por esse medo de julgamento que tem a ver também com aquela insegurança que eu falei no começo do vídeo. A pessoa fica insegura dos outros julgarem do que os outros vão pensar do que os outros vão falar e isso acaba atrapalhando demais o seu dia a dia. Outra característica que apenas pessoas ansiosas vão entender é perder a paciência com coisas que demoram muito. A pessoa perde a paciência com coisas demoradas. meditação Se você precisa ficar na fila de um banco como eu falei é um sacrilégio. Se você precisa meditar é um sacrifício. A pessoa ansiosa muitas vezes ela não suporta cinco minutos de meditação. Mas claro tudo isso é treino aqui a gente está falando da rotina da pessoa ansiosa não que ela não possa conseguir fazer isso. quem já foi meu cliente ou quem faz parte do método CDA sabe que a pessoa ansiosa ela pode fazer exatamente tudo o que ela quiser mas geralmente as pessoas ansiosas que não sabem controlar as suas emoções ainda não conseguem ficar paradas por muito tempo demorar em situações que precisam ficar paradas ou que precisa de muita atenção por muito tempo isso para elas realmente é muito complicado de se conseguir você que está me assistindo quais dessas situações que eu já falei até agora você vive diariamente eu quero sua opinião então deixa aí nos comentários sua opinião é muito importante para mim outra característica que pessoas ansiosas vivem diariamente é detestar imprevistos exatamente as pessoas ansiosas detestam imprevistos porém a nossa vida não é linear não é uma linha reta que não tenha falhas obstáculos a nossa vida é curva tem buraco tem montanha tem obstáculos a serem superados e nisso vão existir os imprevistos os imprevistos sempre vão acontecer mas para a pessoa ansiosa quando surgir algo que sai da rotina dela é extremamente complicado para que ela consiga seguir para que ela consiga fazer a pessoa ansiosa ela precisa ter tudo completamente calculado do que ela vai fazer do que ela precisa ir de onde ela precisa ir do que ela precisa resolver nada pode entrar aqui nesse meio que já desprograma tudo e ela começa a ficar nervosa ansiosa sem saber se vai dar conta isso também existe muito por conta do acúmulo de informações na cabeça da pessoa o ansioso ele tem o hábito de não anotar de não agendar de não organizar a sua rotina e deixa tudo muito aqui na cabeça e quanto mais você deixa as informações na sua cabeça mais isso vai atrapalhar a sua rotina e a sua vida outra questão que apenas as pessoas ansiosas vão se reconhecer eu quero que vocês vão deixando nos comentários em quantas dessas situações você se reconhece que é a seguinte querer respostas imediatas a pessoa ansiosa ela quer respostas imediatas ela detesta ficar esperando então quando manda uma mensagem você tem que responder imediatamente quando a pessoa ansiosa fala com você você tem que responder imediatamente caso contrário até ela pode ficar imaginando que aconteceu alguma coisa quando ela manda uma mensagem e você não responde ela pode ficar pensando que aconteceu algo com você e fica preocupada e aí começa a ligar desesperadamente principalmente quando é filho eu tenho dentro do método CDA mães e pais que entram e que realmente por conta dessa ansiedade super protegem os filhos se preocupam demais com os filhos se o filho fala que vai voltar 9 horas da noite da 9 e 5 ele está desesperado ligando chamando perguntando os vizinhos pega o carro pega a moto sai na rua procurando você também é assim isso acontece quando alguém fala com você e não responde mais ou quando você fala com alguém que demora a te responder você fica sempre achando que aconteceu alguma coisa com ela deixa aqui nos comentários para que eu possa saber a maioria das pessoas ansiosas age dessa maneira e já colocando em seguida algo que tem a ver com isso que eu acabei de falar outra situação que atrapalha as pessoas ansiosas é nos relacionamentos exatamente até porque aproveitando o gancho da situação anterior quando a pessoa ansiosa manda uma mensagem para o companheiro ou para a companheira que ele não responde de imediato ela logo começa a achar está com outro está com outra está me traindo essa insegurança que a pessoa ansiosa tem atrapalha demais nos relacionamentos e é difícil encontrar um parceiro uma parceira que entenda o que você está passando porque a maioria das pessoas não sabe verdadeiramente o que é a ansiedade porque quando você tem no relacionamento um parceiro que entende o que é ansiedade principalmente aqueles que já passaram pelo problema de ansiedade mas mesmo que não tenha passado mas que ele te entenda e te apoia fica muito mais fácil a pessoa ansiosa ter a segurança necessária de continuar com aquele relacionamento mas quando não é culpa do seu companheiro ou da sua companheira porque muitas vezes a pessoa não entende de saúde emocional ela nunca passou por ansiedade e aí vão taxar de frescura e dentre outras coisas mas quando você tem um parceiro que não entende aquilo que você está passando fica complicada essa relação porque você sempre vai estar inseguro e a pessoa sempre vai estar achando que o que você tem é frescura você está inseguro ansioso você precisa muitas vezes de que alguém te passe confiança da presença de alguém do contato às vezes o que a pessoa ansiosa precisa é simplesmente se sentir segura se sentir segura eu tive uma cliente que inclusive é difícil uma pessoa ansiosa encontrar um parceiro que se comporte dessa maneira essa cliente que eu tive ela disse que no momento da crise de ansiedade dela simplesmente o parceiro abraçava ela não falava absolutamente nada simplesmente abraçava e quando ela se sentia abraçada acolhida a ansiedade dela diminuía é claro que ela precisou de tratamento para resolver a causa daquela crise de ansiedade porque se a pessoa tem uma crise de ansiedade algo está causando aquilo mas no momento em que ela recebia o abraço a crise em si passava isso mostra como a pessoa ansiosa ela está insegura no momento e essa insegurança que faz ela ter uma crise de ansiedade passa quando ela recebe um abraço assim assim também é para muitas pessoas que não tem essa atenção o companheiro dessa cliente ela já tinha ele já tinha passado por ansiedade e por isso ele sabia como agir mas quando a pessoa tem um companheiro que não entende dessa questão emocional e por isso era importante até você mostrar esse vídeo para ele para ela aí fica complicado porque a pessoa acha que é frescura é preguiça é falta de Deus é pegação de pé a pessoa é chata então é importante que os companheiros e as companheiras das pessoas ansiosas entendam que a pessoa no momento da ansiedade ela precisa se sentir segura e até nos relacionamentos ela precisa se sentir segura e eu acho que essa última questão que eu vou falar agora das pessoas ansiosas se eu não me engano é a nona que é a mais presente na vida do ansioso que é a dificuldade de aproveitar o momento presente você tem essa dificuldade de estar no aqui no agora comente aí para que eu possa saber e se você tem essa dificuldade você vive mais no futuro ou vive mais no presente a pessoa ansiosa ela na maioria das vezes vive no futuro porém tem aquela pessoa ansiosa que tem traumas do passado que ela também vive lá atrás ela vive focando imaginando relembrando ruminando remoendo situações que passaram que te causaram sofrimento então então a pessoa ansiosa ou ela vive muito no futuro ou ela vive muito no passado a maioria das vezes é difícil ela viver no presente no aqui e agora e no presente aqui e agora é onde está a sua saúde emocional porque quando você vive no presente você não vive ansioso você não vive depressivo você vive o hoje o agora o momento porque a vida acontece agora esse é o momento que o próprio nome já diz presente o amanhã ainda não aconteceu então ela é apenas uma projeção da sua imaginação do que pode vir a acontecer mas pode acontecer ou não o amanhã não existe o amanhã é fruto do nosso pensamento o ontem já passou também não existe mais se eu quiser voltar para o ontem eu consigo não porque ele já passou o que o ontem é só lembrança só passado imaginação memórias do que já se passou o que existe é esse momento o momento que eu iniciei essa conversa com vocês já não existe mais o momento que eu iniciei essa conversa com vocês já ficou para trás então meus amigos essa situação que na minha opinião é a que mais atrapalha a vida de uma pessoa ansiosa é a principal questão que precisa ser mudada porque se vocês lembram lá do começo da nossa conversa quando eu falei que tem algo que liga todos os problemas que a pessoa ansiosa vive é esse é o não viver o momento presente isso causa problema nos seus relacionamentos dificuldade de querer respostas imediatas detestar imprevistos detestar compromissos não não desligar dificuldade em tomar decisão achar que todo mundo está olhando para você tudo isso é causado por não estar no momento presente você fica antecipando coisas negativas comparando com coisas que já passou mas na verdade meus amigos quando você entende o verdadeiro lado o verdadeiro sentido da ansiedade você percebe que não precisa mais viver assim que o que você precisa apenas é se sentir seguro confiante que isso que vai te fazer bem e se você não estiver se sentindo seguro e confiante agora se você estiver se sentindo ansioso eu recomendo que você entre em contato através desse número do whatsapp conheça o nosso tratamento o protocolo cda que significa controle da ansiedade que pode ser usado para ansiedade pânico e depressão que existe há mais de 12 anos que eu mesmo dou suporte pessoalmente tenho número de whatsapp exclusivo do suporte e lá você pode aprender técnicas para controlar suas ansiedades medos e terapias para resolver a causa raiz do seu problema além de mudanças de hábito recebe áudios todos os dias para potencializar o resultado do tratamento é fácil de acessar simples de fazer no seu horário o pagamento é feito só uma vez imagine que todo tratamento que você vai fazer você paga e faz uma sessão paga e faz outra sessão de uma hora aqui você paga uma vez muitas vezes o valor que você paga em uma consulta você tem meu suporte por dois meses no whatsapp e acesso para sempre a nossa plataforma então entre em contato através desse whatsapp que as vagas são limitadas para que eu aqui mais um ansia cast eu sugiro que você compartilhe com seus amigos para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas a obter o controle emocional ok compartilhe deixe seu comentário deixe sua pergunta deixe seu like se inscreva no meu canal principal de o rodrigo oficial para acompanhar todos os vídeos e as ansia lives se inscreva aqui também para acompanhar os cortes e o ansia cast e siga meu instagram que tem muito conteúdo diferenciado por hoje é isso um forte abraço do jovem rodrigo nunca se esqueça o sucesso está na sua mente eu te vejo no próximo vídeo abraço e nos vemos no próximo ansia cast eu te vejo lá